Ok, vamos dar uma olhada. A próstata parece normal. Espera, espera. O que é isso? Você está bem? Cara, sabe aquela sensação quando você dá uma bela cagada? Incrível. Toda uma vida cagada. South Park, temporada 20. Estreia segunda, 26 de setembro, às 10 da noite. Só no Comedy Central.